O futsal masculino adulto do Clube do Remo está na grande final do torneio Bené-Aguiá. Depois de passar por sete rodadas na primeira fase e vencer a semifinal, o Leão enfrenta agora a equipe da SMAC em busca de mais um título. No torneio, o clube conseguiu um bom desempenho, conquistando vitórias importantes e chegando à grande final. E quem está satisfeito com isso é o treinador Ney Carioca, que busca o quarto título do Bené-Aguiá no comando da equipe azulina. A equipe começou bem, jogamos o primeiro jogo contra a SMAC, depois viemos em uma sequência da competição muito bem. A expectativa é a melhor possível. A gente que já vem nessa competição do Bené-Aguiá chegando em várias finais, e a gente já é tricampeão do Bené-Aguiá. Então não vai ser diferente, vocês vão ver uma equipe muito aguerrida, uma equipe aplicada taticamente e tecnicamente. Eu tenho certeza que está todo mundo muito motivado para que a gente possa conquistar mais um título. É claro, a gente sabe da equipe adversária, vai ser um grande jogo de xadrez, tem um grande treinador lá do outro lado também, mas a gente tem certeza e confia nos nossos atletas para que a gente saia de lá vitorioso. Luizão é outro que mostra satisfação com a trajetória do time no torneio. De volta ao Leão, ele está confiante com a preparação do elenco para o último jogo. É muito satisfatório para mim voltar novamente aqui ao Clube do Reino e estar novamente em uma final. Então eu fico muito satisfeito com a nossa equipe e com o que a gente fez durante a competição. Nos preparamos, primeiramente, parte tática, preparamos alguns erros que tivemos no jogo passado, e foram poucos os detalhes, mas a gente está confiante, vamos com força total para essa grande final, que se Deus quiser possamos sair contigo. E indo para a sua terceira final defendendo o Remo, o goleiro Silvio espera concluir esse trabalho conquistando o título. É, mais uma final, né? Graças a Deus é o terceiro ano seguido que eu consigo chegar à final do BNH-A, junto com a equipe do Clube do Remo. A expectativa é de um jogo bom, jogo disputado, né? Espero que a gente esteja num dia bom e consiga fazer o que a gente vem treinando, colocar o nosso trabalho em prática para se deixar sagrar campeão. O jogo decisivo entre o Clube do Remo e a ESMAC é neste domingo, e o futsal azulino espera a presença da torcida nesta grande final. Convido a todos vocês, torcedores do Clube do Remo, a prestigiar no ginásio Mangueirinho, domingo, às 10 horas da manhã, vocês vão ver um grande futsal. A nossa torcida é que compareça ao ginásio do Mangueirinho para ser o nosso sexto jogador dentro de quadra, que com certeza vai ser um incentivo muito bom para a gente ali dele. Faça presente, né, para apoiar, incentivar a gente, que a gente precisa do apoio de vocês para se Deus quiser levantar esse título, mas esse título esse ano. Ah, e o torcedor do Leão também pode acompanhar a transmissão da partida aqui pela Remo TV Bete Nacional. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.